Desde sede é realizado no Parque de Coqueiros, na região continental de Florianópolis, o dia C. É um evento que reúne cooperativas de diversos ramos e tem como objetivo mostrar a força do cooperativismo aqui no Estado. O Parque de Coqueiros foi tomado por diversas atividades. Teve de tudo, de caminhada com dezenas de pessoas, passando por atrações de lazer e diversão para crianças, distribuição de mudas e até serviços de saúde. O sábado é de mobilização social na parte continental de Florianópolis. É o dia C, o dia de cooperar. A nossa mensagem que nós queremos passar realmente é mostrar para a população da grande Florianópolis a força que tem o cooperativismo no Estado de Santa Catarina. Para nós mostrarmos para a sociedade aquilo que nós fizemos de bom no Estado de Santa Catarina. O dia de cooperar acontece em todas as regiões de Santa Catarina. Das 265 cooperativas em atividade aqui no Estado, pelo menos 80 participam das atividades. Aqui em Florianópolis são 12 as cooperativas participantes, todas da região metropolitana e da capital e de pelo menos 5 ramos diferentes de atuação. Doze instituições com o mesmo objetivo, usar todo este espaço e essas atividades para mostrar para a população a importância que tem para Santa Catarina o ato de cooperar. No nosso caso de crédito, que tem tudo a ver com o movimento de compartilhamento, de sustentabilidade, toda essa nova economia que está acontecendo agora. As atividades hoje de propostas são lúdicas para integrar a família e é muito importante o cooperativismo se mostrar para as pessoas que ainda não conhecem. E a gente convida todo mundo que está em casa a poder vir aqui e participar desse movimento que está muito bacana e reunindo várias cooperativas. Uma importância provada pelos números. Pelo menos 2 milhões de catarinenses são cooperados. O faturamento anual é de 31 bilhões de reais. Em setores como o agronegócio, a participação é ainda maior. Muitos dos nossos programas, programas mais importantes da Secretaria da Agricultura, conseguem chegar a mais de 70 mil famílias através do cooperativismo, através dessa parceria, desse apoio. O dia C celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, que acontece sempre no primeiro sábado de julho. Este ano, a festa do cooperativismo catarinense ganhou ares de solidariedade com a parceria da campanha do Agasalho da RIC TV Record. A gente está aqui exatamente com essa intenção de arrecadar um número maior de roupas para atender mais comunidades. E dá tempo de participar. As atividades no Parque de Coqueiros vão até as 4 horas da tarde. A gente está aqui com essa mensagem!